Arquibancadas cheias. Depois de dois anos sem desfile cívico por causa da pandemia, ele voltou com tudo ao Bosque da Matinha em Nerópolis. Afinal, a data é especial. Nesta quarta-feira, a cidade completa 74 anos. A gente foca muito em quatro questões, que é saúde, que é o principal nosso, eu falo que não existe nada se não houver saúde. Focamos muito na educação, na segurança e no crescimento econômico do nosso município. Então é inaugurando um polo industrial, já tem 40 empresas que já adquiriram suas áreas, vai começar as construções. Então o crescimento econômico em Nerópolis vai ser muito grande. Teve achamento das bandeiras e a banda da polícia militar abrindo desfile na Rua 12, seguida das viaturas e do corpo de bombeiros. As crianças que fazem parte dos bombeiros mirins estavam ansiosas com essa programação. O João Pedro mal dormiu para estrear no primeiro desfile. Acordei cedo. Acordei cedo, já queria pular, levantar e vir correndo, né João Pedro? Queria. Eu vestia a roupa, eu nem queria tomar banho para mim vir. E não tomei para mim. E veio logo para cá desfilar. Sim. A mãe também estava ansiosa. A espera era grande. O momento é muito importante para as crianças. Com esses dois anos parados, esse desfile tem um sabor diferente, acho que para a cidade inteira, né? É um resgate que nós fizemos do passado, quando ainda existiam as bandas, existiam aqueles desfiles e a gente ficava ansioso. Então isso é importante. Hoje os pais estão aqui felizes para ver as crianças desfilarem. Para celebrar o aniversário da cidade, Nerópolis vai ter dias de muita festa por aqui. Neste palco, as atrações de graça para a população começaram na noite da segunda-feira, com o show da dupla Mato Grosso e Matias. Até a sexta-feira, outras atrações passam por aqui, como o grupo infantil Toy Story. Mas no sábado ainda tem passeio ciclístico e no dia 20 é o balanço geral nos bairros que chega para animar e dar prêmios aos neropolinos. A cidade completou 74 anos nesta quarta-feira. Em 1948, Nerópolis se desmembrava de Anápolis, se tornando um município e construindo a própria história. A cidade, que já foi considerada a capital do alho do estado, hoje se destaca pela grande produção de doces. E é chamada de Cidade Goiana do Doce. Nerópolis é lugar de boa comida e de gente apaixonada por aqui. Nosso município é o nosso coração fora do peito. Você já pensou em sair daqui? Nunca. Aqui é a minha vida, é a minha trajetória. Aqui eu aprendi a ser menina, a ser criança e a ser mãe. Então eu jamais vou mudar daqui, aqui é a minha vida.